Ladrões que agiam na Grande Florianópolis acabaram entrando em cana. Quem tem a reportagem é o Fábio Nossete com o Nelson Moraes. Bota no ar. Matheus de Oliveira de Souza, 24 anos de idade, e Jackson Tadeu Daver, de 33 anos de idade, foram presos pela polícia militar depois de praticarem dois crimes aqui na região da Grande Florianópolis. O primeiro aconteceu no bairro Serraria, onde os dois bandidos, armados com uma faca, abordaram o condutor de um veículo Gol e acabaram levando o veículo da vítima. Na sequência, utilizando este carro, eles foram até um posto de combustíveis no bairro do Estreito, onde lá entraram na loja de conveniência e também, utilizando a faca, realizaram um assalto levando o dinheiro do estabelecimento comercial. A partir daí, eles continuaram a praticar crimes aqui na região e foram abordados em um posto de combustível no bairro Coqueiros, na área continental de Florianópolis. Foi passado na rede, as guarnições começaram a ficar atentas e fazer ronda procurando tal veículo. Por infelicidade dos autores, o tanque ficou negativo na gasolina, tiveram que fazer uma parada para baixo de ser. Nesse momento, a guarnição que passava em rondas em Coqueiros percebeu, o veículo bateu a placa como o que tem sido roubado recentemente na serraria, fez a abordagem e teve êxito de prender os masculinos com o objeto utilizado no roubo, que no caso foi uma faca, craque e quantidade de dinheiro. O Matheus e o Jackson já têm passagens pela polícia? O Matheus tem 17 passagens, roubo, tráfico, furto e receptação. O Jackson, 13 passagens, também roubo, furto e receptação.